Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu disponibilizo para vocês aqui 15 músicas estilo rock pop para você baixar e criar seu vídeo aí, livres de direitos autorais. Essas músicas são da própria plataforma aqui do YouTube, na biblioteca, onde você pode baixar diversas músicas e diversos estilos para você criar o seu vídeo ou você usar da maneira que você quiser. Vou deixar aí abaixo do vídeo o link de download para você baixar as músicas e você criar seu vídeo ou fazer o que você quiser fazer. Até mais! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.